E nós temos que entender que o processo inflamatório dentro do nosso corpo, ele é importante, ele é necessário. Ele é necessário porque a gente tem que ter um equilíbrio, né? Daquilo que estimula os fatores de coagulação e daquele fator de anti-inflamação que faz o balanço dessa situação toda. E nisso tudo, estão envolvidos aí nesses fatores que levam ao processo de inflamação, uma carga antigênica de marcadores inflamatórios e mediadores, né? A produção de interleucina 6, de proteína C ultrassensível, de TNF-alfa, fatores de coagulação. E do outro lado, relacionando aos fatores de anti-inflamação, são aqueles agentes anti-inflamatórios, principalmente ali o TGF-beta, interleucina 10, hormônios que nos seus níveis fisiológicos são altamente anti-inflamatórios. O cortisol, por exemplo. O cortisol é o nosso hormônio que dentro dos padrões de normalidade é o hormônio mais anti-inflamatório que a gente tem. Tanto é que quando você tem um processo inflamatório, agudo, que você acaba batendo no pronto-socorro, o que eles fazem para você lá? Um corticoide, tá? Mas eu não estou falando desse corticoide, eu estou falando do nosso cortisol interno, que em níveis pulsáteis, dentro dos padrões de normalidade, é o nosso hormônio mais anti-inflamatório que tem. Então o que vai dar o balanço, o contrabalanço disso? O estilo de vida, a nossa nutrição, a nossa microbiota intestinal, que é importantíssima, que é fundamental para isso, e eu vou falar isso aqui para vocês daqui a pouco, vou entrar em mais detalhes a respeito disso, e também os metabólitos produzidos por essa microbiota. Então toda vez que você tem ali drenando toda essa situação, uma desbiose intestinal com excesso de bactérias ruins, em detrimento das bactérias boas, dos metabólitos que elas produzem, do processo inflamatório que elas geram, toda vez que eu vou desviando mais para esse lado da inflamação, é onde eu aumento as minhas doenças características do processo de envelhecimento, e a fragilidade relacionada à senescência. Então, Ronald, que doenças a gente pode pensar? Pense em qualquer uma nesse momento aí, qualquer doença relacionada ao processo de envelhecimento. Por exemplo, depressão é uma delas? É. Doença cardiovascular? Qualquer uma delas. AVC, infarto, trombose de uma forma geral, diabetes, câncer, todas essas doenças relacionadas ao processo inflamatório silencioso e à senescência que a gente tem. E toda vez que eu desvio aquilo ali por um equilíbrio da cascata anti-inflamatória, eu vou ter um sucesso no meu processo de envelhecimento, e quanto mais anti-inflamação proporcionalmente ao processo inflamatório, eu vou partir mais para uma área de longevidade, onde eu consigo envelhecer cronologicamente, sem desenvolver as doenças características do processo de envelhecimento. Tá?